Aleluia, boa noite queridos, paz seja convosco, quem veio aqui buscar mais e mais da presença e da bênção de Deus sobre a tua vida, levante a mão e diga amém, bom ter vocês aqui conosco, muito bom ter você que nos acompanha em casa, através da nossa transmissão, tenham certeza de que o Senhor está aqui, onde Deus está, coisas extraordinárias acontecem, amém amados, onde Deus está, curas são liberadas, pessoas são salvas, pessoas tem as suas vidas transformadas, lares são restaurados e eu tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida e ainda vai continuar a fazer ao longo dessas três noites aqui, dessa conferência, amém? Ontem foi bênção, hoje será melhor ainda e com certeza amanhã, quando encerrar essa conferência, coisas extraordinárias o Senhor vai acrescentar na nossa vida, amém? Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso de vitória para o vizinho e fala para ele, é bom te ver na casa de Deus, diga para ele isso, glória a Deus, diga isso com alegria, graças a Deus. Eu já quero então, aproveitando que você está de pé, eu já quero então convidar aqui à frente, o nosso querido pastor Pedro Almeida, pastor Pedro Almeida esteve conosco ontem, foi uma bênção, quem foi abençoado? Levante a mão, foi bênção de Deus e eu tenho certeza que Deus preparou algo especial para a nossa vida aqui nesta noite, amém amados? Quem está com o coração cheio de boas expectativas, levante a mão, e você que não pôde estar aqui e está nos acompanhando em qualquer parte deste belo estado chamado Santa Catarina, ou do Brasil, ou aonde essa transmissão estiver chegando, que você esteja com o coração aberto, atento e receptivo a cada palavra, porque com certeza Deus vai usar pastor Pedro e pastora Silvana, que são os nossos convidados para nos abençoar, amém amados? Estenda umas mãos para cá, vamos orar por ele? Vamos? Vamos abençoar o servo do Senhor, pai em nome de Jesus, nós te louvamos por este privilégio que o Senhor nos dá, de ter aqui conosco este casal abençoado, e agora juntamente com a tua igreja, nós oramos e suplicamos a tua unção, esta unção que já está sobre a vida do teu servo, pedimos que ela seja multiplicada, que o Senhor traga uma unção especial, uma unção de bênção, de milagres, de restauração, e que a nossa vida, a nossa família e o nosso lar, sejam grandemente abençoados, nós os abençoamos, em nome de Jesus e que assim seja, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, pastor Pedro, pastora Silvana. Podemos assentar amados, paz seja convosco. Olha, eu gosto muito desses lugares aqui, eu digo que a campanha foi um presente para nós, estar com o pastor Johnny, a pastora Elisandra, o Jorge, é uma bênção para nós, e nós estamos lá em Balneário Camboriú, né? E eu digo que aquilo ali, hein gente, o que é aquilo, né? Aquilo é um paraíso. Estou lá no Hotel Mercury lá, e ontem nós saímos da casa do pastor Johnny, que a gente quando começa a conversar, quase que dava para amanhecer, porque fomos embora, cheguei lá, quase duas horas da manhã, olhei aquele quiosque tudo aberto e falei, gente do céu! Duas horas da manhã, quiosque aberto, os jovens passeando por tudo, e assim, é diferenciado, né? Curitiba tem hora que a gente se tranca e ninguém vê ninguém, não sei sair de carro, e o frio é diferente. Então a gente tem curtido também esses momentos, caminhado lá pela orla, dando umas voltas, e é muito bom, mas também não deixando de interceder por vocês, porque a campanha é algo que, quando nós fazemos, Deus tem algo extraordinário para nos dar. E eu tenho certeza que, de uma forma muito especial, a sua casa vai ser abençoada. Sua vida, todos os seus filhos, e eu não sei qual é a tua necessidade, que nós não sabemos, mas aquele que cuida de mim, de você, sabe as nossas necessidades, e ele é poderoso para suprir todas, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então que possamos, todos os dias, olhar e ver que acordamos, estamos respirando, acordamos da nossa casa, temos uma casa, a gente vê as guerras lá e fica impressionado o que está acontecendo, e a gente tem que agradecer a Deus por tudo que nós temos ainda. Estava vendo, eu falei para o pastor Pedro, não quero nem mais ver essas guerras, porque o que a gente escuta ali é muito sério. Mães morrendo e abrindo a barriga das mães e matando os filhos, crianças decapitadas, a gente não está acostumado com isso. Chega a ser uma bestialidade, um homem lutar contra o outro, se Deus nos formou para sermos uma comunidade. Por isso que eu digo que realmente o inimigo ele age, mas nós temos o privilégio de estar aqui numa boa, mediante tudo isso. Aí a gente olha por um outro lado, essas enchentes que tem arrastado casa, levado tudo embora, e o cachorro lá em cima da árvore, em cima do telhado, e vão lá pegar esses bichinhos, que não sabem onde estão os donos, e que a família perdeu tudo. Então, vamos agradecer a Deus pela nossa casa, que tudo está correndo bem, que Deus está cuidando de nós. Amém, queridos? E até o término dessa campanha, o desejo do meu coração, que nós andamos, já fazem anos, que nós viajamos para o Brasil inteiro, fazendo campanha, o pastor já saiu fora do país fazendo campanha também, e a gente sabe que todos os lugares, Deus nos honrou, abençoando o povo de Deus. E não vai ser diferente na vida de vocês, não vai. Nós vemos aqui a pedido do pastor Johnny, da pastora Elisandra, porque eles conhecem o nosso ministério, e de uma forma muito especial, pastor Johnny, pastor Elisandra, assim como esse povo vai ser abençoado, eu quero que essas ricas bênçãos recaiam sobre a vida de vocês. Eu sei que vocês têm as suas dificuldades, né? Tem falando do pastor Johnny assim, pastor Johnny, está na hora de Deus dar um carro melhor para você, né? Pelo amor de Deus, que sofrimento. Não é o carro que leva o pastor Johnny para os lugares, o pastor Johnny que leva o carro. Então, eu tenho orado a respeito disso, para que Deus, porque eu e o pastor Pedro, nós conversamos muito, pastor Johnny é um homem sério no trabalho de Deus, a pastora Elisandra. Vocês viram tudo que eles já fizeram aqui? Muitos pastores não querem cuidar desta forma, eles, aonde eles vão? Eu conheço, participo, aonde eles vão? Eles arrumam, eles cuidam do povo, eles visitam, sabe? Então, eles são dignos de serem honrados, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês grandemente, em nome de Jesus. Nada é em vão, Deus sabe a necessidade e vai fazer essa obra. Então, o pastor Pedro vai pregar e eu quero que você seja grandemente abençoado. Amém, queridos? Que a tua mente esteja próxima para captar tudo isso, que as suas emoções sejam dirigidas pelo Espírito e que isso desça para o seu comportamento como uma terapia, para que você possa se alinhar e ser bênçãos em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus no seu coração com alegria. Fiquemos em pé na presença de Deus. Levante as mãos para o Pai. Coloque a tua vida no altar de Deus e diga comigo esta oração Senhor Jesus eu chego a tua presença porque estou debaixo do sol da tua graça pisando no chão da tua misericórdia. O Senhor sustenta os meus passos tem fortalecido a minha vida tem me dado sabedoria tem me dado saúde está me preparando para grandes coisas a tua palavra diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus nascemos com um propósito e o Senhor tem algo grande para nós enquanto nós aqui vivermos não partiremos daqui sem que antes cumpra-se o seu propósito portanto Senhor agora eu estou na tua direção para que esta noite o Senhor possa falar conosco de forma muito especial eu abro meu coração e eu declaro nesta noite eu e minha casa sempre serviremos ao Senhor eu coloco a minha vida e a minha família diante da tua presença e te peço fala o meu coração nesta noite mediante a tua palavra amém boa noite o Senhor está presente aqui para nos abençoar e para nos fortalecer através da sua palavra eu quero ler com vocês um texto das das sagradas escrituras e ontem nós falamos sobre o livro de Gênesis e nós vamos continuar falando de propósitos e hoje falando sobre algumas coisas que nós falamos ontem e damos continuidade hoje está no livro de Gênesis no capítulo 2 a partir do versículo 20 e Adão pôs os nomes de todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo mas para o homem não se achava de jutora que estivesse como diante dele então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e serrou carne em seu lugar e a costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão e disse Adão esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne e esta será e esta será chamada varoa por quanto do varão foi tomada portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne amém pode sentar eu só quero fazer uma pequena sinopse do que eu falei ontem reportando-se que Deus é um Deus de propósitos eu falei ontem que Deus tem três propósitos para a família primeiro que a família reflita a sua imagem segundo que a família reproduz uma herança abençoada e terceiro que a família domine sobre a terra dentro deste propósito Deus quer abençoar o homem na sua plenitude o homem é um espírito tem uma alma e habita num corpo a casa aonde mora o nosso espírito é o nosso corpo portanto nós precisamos de saúde espiritual nós precisamos ter uma espiritualidade sadia para entender o mundo do espírito porque Deus é espírito Deus não é matéria Ele está muito além da matéria nós não podemos localizar Deus dentro de um de um ambiente porque os céus dos céus dos céus e as galáxias criadas não contém a glória desse Deus Ele é muito infinito muito além da nossa compreensão e imaginação por isso que Jesus diz que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade porque para compreender as coisas do espírito precisamos ser espirituais em segundo lugar nós temos uma alma somos um intrínseco de emoções de emoções aos quais orientam a nossa vida a alma é aquela intermediária entre o meu espírito e o meu corpo por isso que Maria disse a minha alma se alegra em Deus meu salvador então vamos observar que o corpo nada mais é do que a casa onde mora o nosso espírito e o dia que esta casa for dissolvida que todos nós temos um tempo um prazo digamos assim de validade no planeta o dia que nós partimos desta terra nós não estamos mortos nós passamos da morte para a vida então nós temos enquanto vivemos aqui nós precisamos daquilo que eu falei precisamos de ao refletir a imagem de Deus precisamos ter na verdade uma vida espiritual ajustada para que a vida emocional a vida da alma ela possa ter qualidade então eu preciso ter qualidade de vida foi por isso que Jesus disse eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância quando Deus estabeleceu também a reprodução divina que seria que homem e mulher se unissem dentro desse propósito para que os filhos fossem perpetuados perpetualizados na terra porque os filhos seriam dados ao casal para ser herança na terra do Senhor herança herança do Senhor na terra então os filhos não é dado ao casal para seus próprios benefícios os filhos não são nossos nós os criamos para Deus nós um dia passamos daqui mas os nossos filhos ficam como herança do Senhor eles vão dar progressão ao propósito divino de Deus então cada vez que você entender e compreender que essa reprodução divina você precisa entender que tudo que está acontecendo na tua vida com relação a tua família é propósito de Deus nada escapa dos propósitos de Deus como eu disse nada neste planeta poderá frustrar os propósitos de Deus para a sua casa falamos isso ontem e hoje eu quero falar sobre o terceiro último propósito que eu falei antes não deu muito tempo mas eu quero falar um pouco mais hoje que é o dominio o dominio é a liderança você sabe que Deus nos coloca por cabeça e não por cauda a cauda se arrasta a cabeça lidera então Deus nos coloca como filhos dele para que sejamos líderes para que os filhos sejam líderes para que o homem seja dominador e nunca dominado então quanto mais você dominar se a si mesmo quanto mais você ter o controle da sua própria existência quanto mais você ficar despossuído de qualquer coisa desta terra quanto mais você ficar desapegado desta terra mais livre você será porque a verdadeira liberdade dos filhos de Deus está em desenvolver o próprio Cristo dentro dele gerando a vida de Deus dentro dele para que os olhos de Cristo sejam os teus olhos para que as tuas mãos sejam as mãos de Cristo para que ao falar seja Cristo que fale e quando você entrar Cristo entra quando você sair Cristo sai também se você correr a benção de Deus te acompanha se você ficar parado a benção para ali aonde você estiver Deus quer que esta credencial da sua autoridade espiritual que está no mundo espiritual não está na matéria te acompanhe então os filhos de Deus eles lideram são pessoas habilitadas através de aptidões de dons de capacitação todos nós aqui Deus deu um dom para ser desenvolvido e nós precisamos entender que a vontade de Deus é aprimorar esse dom que Deus te deu não diga assim eu não tenho dom nenhum não tenho um ser humano que não tenha um dom todos nós Deus nos dá talentos habilidades e é para que exerça seu domínio sobre aquela comunidade que você vive quando estão entendendo isso então hoje eu quero falar sobre o projeto porque propósito é uma coisa o propósito de Deus só se cumpre quando há projeto olha só todo ano é comum nas nossas igrejas do Brasil todo trabalhar o projeto de vida mas você sabe qual é o maior projeto da vida o mais fascinante projeto de vida é entender e compreender que este projeto de Deus ele também trabalha dentro de três questões olha só quando Deus cria o homem ele cria o propósito você pode perceber que no livro de Gênesis 1.28 não está falando do corpo do homem o corpo do homem foi criado depois façamos o homem a nossa imagem e semelhança olha quando Deus fala quando Deus fala para alguma coisa quando ele quer criar algo na matéria no tempo espaço ele diz a esta coisa faça-se a erva e fez-se a erva mas quando Deus falou dos animais ele disse faça-se animais na terra e surgiram animais da terra quando Deus quer algo ele fala esse algo mas quando Deus foi criar o homem ele disse façamos o homem a nossa imagem ele não tirou o modelo da terra por isso que eu digo quando você está se referindo a você e você olha para dentro de você você sabe que Deus criou você a sua imagem e semelhança para aquilo que você esteja vendo no espelho você se agrade daquilo que você está vendo ali isso se chama amor próprio quando você sabe que você é de Deus e que você é uma bênção e que você não tem tristezas elas podem até passar na tua vida você pode até passar momentos difíceis na sua vida mas não importa quais são as circunstâncias que acontecem lá de fora quando você entra dentro do projeto de Deus dentro do propósito de Deus Deus te abençoa então vamos observar o seguinte quando Deus criou Eva olha que coisa interessante que é isso aqui perceba que Deus faz uma analogia porque ele queria um grupo de pessoas na terra que pudessem representar o que marido e mulher representam e deve compreender a dimensão por isso que a palavra de Deus diz que o casamento é uma instituição divina quando Deus criou o homem e a mulher ele diz assim eu quero criar algo que vai fazer com que o meu projeto se concretize o meu propósito se realize eu vou usar esse projeto que eu vou estabelecer dentro do propósito porque uma coisa é você entender o propósito outra coisa é você compreender o projeto propósito é uma coisa projeto é outra deu para entender? então quando você um propósito é uma meta a ser alcançada e dentro desse propósito tem a vontade de Deus a vontade de Deus definiu que você tem um propósito só que ele vai estabelecer um meio de como esse propósito vai se realizar então Deus instituiu a família mas olha que isso é interessante Jesus diz assim eu vou ser eu vou pegar um casal um homem e uma mulher e eu vou criar um relacionamento para que eu futuramente eu possa também estar casado com uma noiva olha que coisa interessante no mundo espiritual ele pega Adão e pega Eva e diz assim eu quero o que eu vou fazer com vocês dois eu quero fazer com a minha esposa escute isso isso aqui é muito importante entender e compreender porque eu estou falando de coisas altamente espirituais e ele disse assim então olha só a esposa seria tirada tirada por que será da costela porque que Deus tirou da costela de Adão ele fez o homem dormir uma espécie de anestesia geral né depois do pós-operatório ele tirou a costela o Adão lá estava dormindo ou anestesiado e formou a mulher não me pergunte como isso aconteceu a bíblia diz que isso aconteceu e quando Deus criou Eva e Adão abriu os olhos e viu Eva ele ficou tão feliz que era a mulher mais linda da terra era a única e ele se apaixonou por Eva e ele fez uma poesia para Eva tu és osso dos meus ossos olha a poesia meio de açougueiro tu és osso dos meus ossos carne da minha carne e quando Deus criou Eva ele estabeleceu a forma de como o propósito dele se realizaria a mesma coisa que ele estaria fazendo com Adão e Eva ele faria com ele e com a sua noiva ele faria a mesma forma ele quer construir um relacionamento com vocês porque eu quero sentir o que Adão sente por Eva quando eu tiver também fazendo o meu casamento Deus não pede nada a ninguém que primeiro ele não faça por nós vou dizer de novo Deus não pede nada a ninguém que primeiro ele não tenha feito por nós vou dizer de novo Deus não pede nada para ninguém que primeiro ele não tenha feito por nós está entendendo nada tudo que Deus pede para nós fazermos é porque ele já fez por nós por isso que a Bíblia diz que isto é a vontade de Deus e no que se diz respeito ao relacionamento de Adão e Eva ele deu três ordens três formas de como eles deveriam se relacionar primeira coisa Deus disse assim e o livro de Gênesis 2 24 é o capítulo 2 de Gênesis é extremamente doutrinário porque tem um princípio preste atenção os princípios de Deus são inegociáveis não se negocia princípio de Deus Deus estabeleceu um princípio para ser obedecido em Gênesis 2 24 diz assim olha que interessante e você vai perceber que Jesus afirmou isso Paulo ratificou o que está em Gênesis 2 24 Jesus disse para os judeus do seu tempo e o que Jesus disse aos judeus do seu tempo Paulo ratificou nas suas epístolas dizendo é princípio é projeto tá nós estamos vivendo hoje uma época de diversidade de conceitos sobre casamento e o princípio de Deus é inegociável para que haja o casamento tem que haver reprodução para que haja reprodução tem que existir o relacionamento entre um homem e uma mulher deu para entender isso? então não vou entrar em maiores detalhes porque tudo que vem aí é modernismo que não tem nada a ver com valores que se tentam falar então quando a palavra de Deus estabelecer um padrão dentro desse padrão desse relacionamento deveria ter três coisas primeiro deveria haver desapego diga assim desapego o que que é o desapego o desapego é você ter mas não considerar que tem tá entendendo? você dizer assim não esse óculos é meu mas eu não considero que é meu que se eu perder esse óculos eu não tô nem aí é mais um objeto que vai se perder é claro que eu vou cuidar dele vou enfim vou tomar cuidado para não perder porque isso é dinheiro mas o desapego é você não estar e o desapego para a família deixará olha só a palavra deixará o homem seu pai e sua mãe não significa abandonar significa desapegar-se você agora não vai mais estar sobre a tutela do seu pai e da sua mãe agora você vai deixar e quando o casal se relaciona num casamento a primeira coisa que eles tem que aprender é aprender a desapegar-se da família ao qual ela foi originada filhos que se desapegam da família antes do tempo sofrem consequências porque é princípio entenderam? o desapegar-se ou deixar não quer dizer quem casa quer casa e tem filhos que casam e se relacionam e moram com os pais e nunca deixam os pais então a primeira coisa que nós temos que entender é que o desapego é uma parte do projeto você tem que possuir coisas sem ser possuído por essas coisas então não é tua mulher não é teu marido você está ali para ser servido por eles não você está ali para servir eles quantos estão entendendo isso? então se você tem um marido é para você servir o teu marido se você tem a sua esposa é para você servir a tua esposa esse é o desapego você já viu uma briga de casal porque os dois estavam querendo servir café da manhã e o outro foi e tomou lugar e daí estou muito triste com você tá estou bravo com você mas por que você está bravo comigo? porque era meu dia de servir café na cama para você e você foi na minha frente entendeu? você já viu esse tipo de confusão? quem já viu aí? porque é uma disputa em servir e é claro que ninguém quer servir nós sempre queremos ser servido e tem mulheres e homens que sofrem porque assim você é a causa da minha infelicidade por que que você acha que essa pessoa com que você casou é a causa da tua infelicidade? porque ele não você esperava dele algo que ele não poderia te dar quando você olha para a sua esposa você sabe que ela é uma pessoa limitada e ela não tem capacidade nenhuma não existe mulher no mundo no planeta que tem a capacidade de fazer um homem 100% feliz não tem assim como não tem homem que tem capacidade de 100% de fazer com que uma mulher seja feliz porque todos nós somos seres que precisamos somos carentes de alguma coisa então é o seguinte nenhum carente pode satisfazer a necessidade de outro carente deu para entender isso? então o desapego é quando você diz assim não eu jamais vou ser possuído por isso você tem um carro eu jamais vou ser possuído por esse carro você tem uma roupa eu jamais vou ser possuído por essa roupa você tem um status social eu jamais vou ser possuído por esse status social porque que existe o feminicídio quando um homem mata a mulher ela é minha mulher não tem direito de ir com nenhum outro e aí ele mata aquela mulher porque ele acha que é propriedade particular dela não existe a lei Maria da Penha mas também deviam inventar também a lei Chico da Penha porque tem marido que apanha de mulher também se bem que alguns merecem mas vamos observar e vamos analisar que a mulher dentro desse critério de vamos assim dizer a mulher dentro desse critério de fidelidade ela é muito mais fiel ao homem do que o homem é fiel a ela porque o homem é caçador e a mulher protege a caça que o homem caçou deu pra entender isso? então a mulher ela tem essa claro que existem raras exceções sempre existem exceções mas na maioria dos casos as mulheres são mais fiéis aos homens do que os homens às mulheres e olha que eu ensino sobre isso há muitos anos e eu sei do que estou falando então quando você trabalha a questão do a primeira coisa que você tem que entender é tem que existir desapego então eu quero que você levante a mão bem alta assim Senhor me ajuda a desapegar-me ah mas eu não consigo viver sem marido você pode viver com marido mas não acha que ele é teu não é ele é de Jesus deu pra entender? não acha que essa mulher é tua não, não é ela é de Jesus primeira coisa que nós temos que entender segundo lugar no propósito de Deus para o casamento é o seguinte no ajuste do projeto é que está escrito aqui no livro de Gênesis e deixará o desapego depois ele diz assim olha que interessante isso aqui e apegar-se-á como é que eu me desapego tendo que me apegar faça essa pergunta diga assim como é que eu me desapego tendo que me apegar como é que então eu tenho que deixar isso para me apegar a isso não aí você tem que entender que esse apegar-se significa uma coisa de você criar uma unidade de pensamento entendeu? porque se você pensa que essa mulher pensa igual a você está enganada ela pensa diferente não existe esses dias alguém disse assim para mim pastor eu estou me separando por causa que eu sou incompatível eu tenho um problema de incompatibilidade conjugal com fulano quantos já ouviram esse negócio? é o normal que exista a incompatibilidade imagine se os dois casais se o casal gostasse de amarelo os dois primeiro que no quarto deles teria uma obra se pudesse uma cópia porque é muito caro um quadro amarelo de Van Gogh o amarelão do Van Gogh mas depois a sala amarela geladeira amarela os dois gostam de amarelo soalho amarelo que gosto de lagarto tudo amarelo o que seria do verde o que seria do azul esta diversidade de gostos então quando a Bíblia fala de apegar-se a sua mulher significa que eu tenho que ter o mesmo pensamento coordenado para a gente entender que existe um outro propósito muito maior do que do que do que aquela coisa de estar assim você amarra um cão e um gato pela cauda você tem uma união mas dificilmente você terá unidade porque a unidade ela está no fato de você dizer assim eu posso não compreender tudo o que você entende tudo o que você é tudo o que você pensa mas uma coisa é certa nós vamos entrar num acordo dentro daquilo que é melhor para nós dois quantos estão entendendo isso então eu não estou me apegando àquela pessoa a ponto de ser submisso tem gente que fala assim não a mulher tem que ser submissa ao marido a palavra submissão ela vem da palavra debaixo de uma missão o Deus coloca o homem como um líder para que o homem então organize uma missão organize com a mulher aquela missão e os dois trabalhem em prol daquela missão e então aquela missão que é os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida quando esse casal tem acordo então se você é solteiro aqui vai aprendendo casamento não é coisa fácil você tem que combinar nós estamos falando sobre família que é um negócio sério vamos ver se vocês lembram já estou quase terminando a mensagem quantos de vocês lembram qual foi a primeira coisa que eu falei com relação a Deus quando ele vê o casamento o que ele quer fazer com o casamento não há nada que ele não pede para nós fazermos que ele não tenha então eu vou falar de novo não há nada que Deus nos peça para fazer que ele não tenha vou dizer de novo para ficar bem contundente não há nada que Deus nos peça para fazer que nós não não tenhamos não errou ele vamos de novo presta atenção não há nada que nós podemos fazer que ele não tenha feito então Deus então disse assim olha eu vou dizer para vocês como é que eu vou fazer para que vocês sejam uma só carne primeira coisa ser uma só carne faz parte do processo depois que você desapega você se unifica dentro da coesão da ideia daí você forma uma equipe ser uma só carne é ser uma equipe para que essa equipe lidere estão entendendo? agora olha que interessante vamos ver o que Jesus fez então com a sua noiva lá no livro de Efésios capítulo 4 o apóstolo Paulo apresenta essa analogia e aqui é que nós vamos entender o projeto de Deus e eu vou dizer uma coisa o projeto de Deus tem tudo a ver com este lugar aqui olha eu vou falar de novo o projeto de Deus tem tudo a ver com este lugar aqui o projeto de Deus tem tudo a ver com este lugar porque Deus vai entender vai vai nos ensinar aqui o que é o verdadeiro casamento com ele isso aqui é um negócio muito forte irmão olha só aqui nós vamos aprender a ser esposa fiel de Cristo está entendendo é aqui Efésios capítulo 4 versículo 5 capítulo 5 Efésios 5 olha só Efésios 5 versículos 22 os deveres domésticos vós mulheres sujeite-se aos vossos maridos porque o marido é o cabeça da mulher porque que o marido é o cabeça da mulher porque Cristo é o cabeça da igreja olha a relação o marido só é cabeça da mulher se Cristo for o seu cabeça eu vou dizer de novo isso aqui porque é muito de Deus o marido só pode ser cabeça da mulher se ele for cabeça de Cristo se ele tiver a cabeça de Cristo porque ele não terá capacidade de amar a mulher se Cristo não for nele é Cristo que faz com que o relacionamento de um homem e de uma mulher se encontre em sinergia e diz o texto olha só 522 porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio salvador do corpo de sorte assim como a igreja está sujeito a Cristo assim as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos quantas quantas mulheres estão entendendo isso aqui o negócio é assim olha só se você não se sujeita ao seu marido você não está dentro do projeto eita peguei agora se você não se sujeita ao seu marido você não está sujeita ao projeto de Deus agora se a gente aprende em português que se ou mas é uma interjeição adversativa ou seja se o teu marido tiver a mente de Cristo ele tem que ter a mente de Cristo vocês estão entendendo isso aqui então está ligado a isso que nós estamos vivendo aqui aqui a gente aprende servir a Deus e aqui a gente aprende a obedecer a Cristo mas vamos continuar que o texto aqui é maravilhoso ele tem uma revelação linda aqui eu vou ensinar algo para vocês aqui que vocês vão entender melhor a hora que eu terminar de falar isso aqui olha ali porque o marido é cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja verso 23 de sorte assim como a igreja está sujeita a Cristo assim estejam as mulheres sujeitas ao seu marido agora vem a coisa que vai pegar para o homem diz assim vós maridos amem as vossas mulheres como Cristo ama a igreja eita e a si mesmo se entregou por ela da onde foi que Adão tirou Eva hein o que a gente aprendeu hoje agora note bem a Bíblia diz que Jesus morreu por nós e quando ele estava na cruz o seu sangue foi derramado de uma das suas costelas para que através do seu sangue nós pudéssemos todos nós aqui sermos enxertados dentro da sua costela entendeu para que nós agora pudéssemos ser uma só carne com ele olha que interessante esse mistério e diz assim olha que lindo isto olha bem de sorte que assim como maridos ame as vossas mulheres ame a vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela para santificar purificando-a com a lavagem da palavra pela palavra para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e repreensível assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo quem ama sua mulher ama-se a si mesmo porque ninguém aborreceu sua própria carne antes alimenta e sustenta porque nós somos membros do seu corpo por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne agora ele diz aqui olha esse mistério eu digo a respeito do Cristo e da igreja está falando assim que nós devemos aprender a entender que o que acontece aqui deve acontecer na nossa casa nós não podemos só ser crente aqui dentro temos que viver a nossa vida também lá fora o que acontece aqui com Cristo deve ser sabe a nossa vida ela tem que responder a nossa crença senão nós não entendemos o que é o apegar aqui a gente aprende a se desapegar das coisas aqui a gente aprende a se unir com o nosso pastor com a nossa pastora para criar uma sinergia uma unidade porque tudo que vocês querem que aconteça é pela unidade pelo poder do Espírito Santo que vai sedimentar a família a igreja para que sejam líderes aqui e tem mais uma que eu vou dizer aqui ó com bom e com suave é que esses irmãos entendam isso é como o óleo precioso é como a cabeça que o óleo que caiu sobre a cabeça de Arão que há uma unção de Deus dentro desse propósito porque Cristo quer que a sua igreja seja vencedora seja conquistadora as portas do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo quando há sinergia quando há fusão quando o amor quando a gente compreende que o casamento está interligado o que acontece no meu relacionamento tem que acontecer necessariamente antes aqui dentro desse lugar aqui que a gente aprende a ser marido de Deus é aqui que a gente aprende a ser esposa de Deus é aqui que a gente aprende a ter união com o Espírito Santo para que ele venha encher o nosso coração de paz agora eu quero trazer uma conclusão bem rapidinho para nós encerrar olha só qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser uma só carne diga assim desapego fala forte qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer hein eu tenho que me achegar eu me desapego do mundo e me apego a Cristo entendeu eu me desapego das coisas da matéria e entendo que é minha esposa ela é minha mulher e eu vou amá-la cada vez mais assim como Cristo ama a igreja aí você olha para o espelho vai surgindo as ruguinhas você já não tem mais aquele mesmo peso que tinha você já vai ficando mais velho seus cabelos vão embranquecendo e o que não fica branco cai de susto não se desespere é arrebatamento aos poucos e aí você vai olhar para a sua esposa e vai dizer assim querida o nosso amor não está embasado em nada que me apegue eu estou em Cristo porque ele é verdadeiro em minha vida e ele me faz com que o meu amor por você cresça cada vez mais estão entendendo isso? então fiquem em pé nós vamos fazer um exercício aqui para a gente encerrar nesta noite fiquem em pé na presença de Deus quantos de vocês quantos de vocês nesta noite desejam harmonia da verdade da bondade e da beleza dentro da sua casa quantos desejam? olha só fica assim bondade verdade e beleza são valores na minha vida e eu vou me apegar a Cristo para me desapegar eu vou me apegar a Cristo porque se você ama o mundo você não pode amar a Deus tá amar o que eu digo é o seguinte está apegado aquilo isso vai atrapalhar o teu relacionamento isso vai atrapalhar a tua vida se desapegue e fala sempre com Deus assim Senhor eu quero que o teu propósito se cumpra mas eu quero que o teu projeto que é a tua vontade para a minha vida aconteça por isso deixará o homem seu pai e sua mãe não abandona se desapega e se apegar-se a sua mulher ou seja a partir de agora eu tenho que me relacionar com a pessoa que vai substituir a minha mãe se quiser ter uma briga casal que quer ter briga em casa é só dizer que o feijão o marido falar assim o feijão que a minha mãe fazia é melhor que o teu dá confusão porque que você não ficou casado com a tua mãe então não é assim que acontece porque a esposa ela não quer substituta nem que seja a mãe não interessa a mãe já passou a mulher quer que o marido tem o coração dele voltado para ela entendeu porque Cristo tem o seu coração voltado para nós e nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja mas a esposa diz a bíblia que tem que respeitar o marido por esta por esta hierarquia eu quero falar uma coisa que muita gente não concorda mas é verdade a mulher não tem capacidade de amar o homem a não ser que seja amada por ele vou dizer de novo eu não vi nenhum homem falar amém aqui a mulher não tem capacidade de amar o homem a não ser que o homem lhe ame ela a mulher só pode dar aquilo que recebe quanto está entendendo isso e ela recebe quando ela recebe o amor do marinho do marido ela paga o marido com respeito não meu marido é homem de Deus peraí eu amo ele porque ele é um homem de Deus quantos estão entendendo isso porque quando a esposa desrespeita o marido nem sempre com raras exceções é porque o marido também não lhe ama como deveria então se nós queremos estabelecer projeto eu não poderia deixar de falar nesta segunda feira o seguinte propósito de Deus só se cumpre quando obedecemos seu projeto então o projeto de Deus é que nesta noite vocês tenham uma sinergia eu vou pedir que o Espírito Santo faça isso aqui é fusão olha só fusão na sua casa para que você tenha resiliência força vem tempestade vem luta o marido e a mulher estão juntos vem dificuldade com os filhos marido e mulher estão juntos vem lutas e dificuldades mas o marido e a mulher estão juntos e tudo que acontece ali dentro desta unidade ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre palavra de Deus vai se cumprir a sua família não vai fracassar Deus vai consolidar o seu relacionamento tão forte que passará os céus e a terra mas o Cristo permanece com a sua igreja e você permanece que aqui enquanto viver sua família não fica preocupado se seu filho vai ai meu filho está se desviando minha filha está se afastando não se preocupe com isso Deus vai pegá-los na esquina porque a promessa de Deus ela se cumpre a é fiel Deus disse não se preocupe eu vou pegá-los lá na esquina eles vão voltar a mim ensina o filho o caminho que ele deve andar porque quando ele for velho Deus vai ensinar ele o propósito quantos estão entendendo isso essa é confiança então eu quero que você venha aqui na frente nós vamos orar com essa confiança porque a minha família o ano 2024 vai vem aqui rapidinho nós já vamos ser vamos consolidar esse propósito Deus tem propósitos Deus tem o projeto e Deus vai fortalecer a tua vida em nome de Jesus amém coloque a mão direita sobre o seu coração mas nós vamos falar aqui uma mensagem como é que Cristo consolidou isso tá nós estamos dentro desse propósito coloque a mão no seu coração e diga Senhor Jesus eu quero entender eu quero compreender e nesta noite eu aprendi que o Senhor instituiu o matrimônio e eu estou casado com o Senhor estou casado com a minha família eu quero que o teu propósito se cumpra na minha vida eu não aceito nada neste mundo que venha separar a minha família o meu coração dos propósitos de Deus do projeto do projeto que o Senhor tem para mim a tua vontade vai se cumprir na minha vida eu declaro nesta noite que eu afirmo a minha casa na rocha que é Cristo e eu estabeleço diante dele que eu não vou me apegar a nada que não seja o Senhor na minha vida eu não vou me apegar a nenhum pensamento que não seja o destriturar a minha família eu vou me apegar aos teus princípios aos teus valores na minha casa e na minha família deixa eu orar por você pai querido estabeleça esta firmeza na vida no coração de cada um desta noite que eu ouviu esta palavra para que sejam fortalecidos fortalecidos sabedoria de deus para que sejam fortalecidos e fortificados na fé em cristo para que se alimentem da fé em cristo cada vez mais para que se estruturem cada dia para que sejam resilientes diante de qualquer luta diante de qualquer dissolução diante de qualquer adversidade que nenhuma circunstância de fora seja ela ruim ou maligna tenha poder para destruir princípios e valores da verdade da bondade de beleza no coração dos meus irmãos em nome de jesus amém amém Deus abençoe pastor joni volta ao seu lugar em nome de jesus muita paz ao seu coração muita alegria do espírito santo e amanhã a gente volta aqui para falar a última noite deus deus abençoe vocês glória a deus aleluia você pode aplaudir ao senhor meu querido minha querida muito bem se assente no seu lugar agora por gentileza quem recebe cada palavra dessa ministração de hoje levante a mão para o céu e diga amém coisas importantes que nós estamos recebendo do senhor amém queridos agora não basta receber é preciso receber e aplicar jesus uma certa vez disse que quem ouve a palavra dele e não a pratica jesus o compara a uma pessoa louca uma pessoa sem juízo uma pessoa que não pensa com clareza ele compara essa pessoa alguém que constrói uma casa em cima da areia e casa em cima da areia não subsiste ela não tem firmeza na primeira chuva forte na primeira ventania ela vem abaixo então nós precisamos edificar a nossa vida a nossa família o nosso presente e o nosso futuro na solidez que nós encontramos na palavra de deus amém queridos então que você que está aqui nesse culto e você que está em casa acompanhando a transmissão que você possa aplicar que eu você nós possamos aplicar os princípios né como é o tema da campanha né princípios da palavra de deus para nossa família não são os princípios aí do mundo porque esses princípios mundanos são princípios deturpados é por causa disso que a família aí fora está em crise e uma família em crise uma família desestruturada ela vai trazer inúmeros problemas para a sociedade então que nós possamos aplicar no nosso coração a palavra do senhor e eu creio que amanhã no último dia nós vamos fechar esta campanha com algo novo da parte de deus para a nossa vida e que vai produzir resultados maravilhosos tanto para esse final de ano como para os demais dias que estão por vir amém amados quero convidar você que está aqui no culto e você que está em casa para juntos adorarmos a deus com nossos dízimos e ofertas se você trouxe uma oferta de amor amanhã amanhã na última noite aqui da conferência nós estaremos trazendo aqui o nosso pedido de oração um propósito que nós vamos colocar aqui diante do altar e uma semente uma oferta de amor uma oferta de fé para plantar no altar ontem eu falei aqui Diana e ela fez um voto no momento em que ela orava pela família ela precisava ser abençoada com a bênção da maternidade ela não conseguia engravidar e ela fez um voto Deus se o senhor me abençoar se o senhor abrir o meu ventre se o senhor me der a bênção de gerar um filho eu vou ofertá-lo por todos os dias da vida dele no templo ele vai te servir na igreja amém amados então eu quero convidar você que trouxe uma oferta trouxe seu dízimo segure nas mãos você que está em casa ou até mesmo aqui que deseja participar através aí da conta corrente da igreja nós temos aqui as informações relacionadas agência conta chave pix para que você possa abençoar a casa do senhor vamos orar então senhor meu Deus abençoe em nome de Jesus a vida dos nossos dizimistas ofertantes e mantenedores da tua obra pessoas que entendem o princípio da semeadura e nesta noite seja de forma presencial ou online estarão semeando na tua casa abençoando ó Deus o teu reino que a tua provisão se manifeste na vida de todos nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus e que assim seja amém e amém Jesus amém amados você que trouxe seu dízimo você que trouxe uma oferta de amor venha no altar agora faça isso com o coração aberto caso você deseje fazer pela conta da igreja também as informações estão aqui e aí no seu assento amém Deus abençoe nossos dizimistas nossos ofertantes você que está semeando aí no seu lar semeando aí na sua casa que o senhor te abençoe em nome de Jesus amém vamos nos colocar de pé então na presença do senhor fique de pé por gentileza vamos agradecer ao senhor por este culto e amanhã às oito da noite não falte esteja aqui participe convide alguém para estar aqui e com certeza essa pessoa em algum momento vai te agradecer muito ela vai dizer assim olha bendita a hora que você me chamou para ir lá na igreja eu ouvi coisas poderosas que mudaram a minha vida e que abençoaram minha família amém amados vamos agradecer a Deus pastor Paulo pede licença a nossa querida pastora Márcia e faça conosco esta oração de gratidão ao senhor vamos orar queridos agradecendo a Deus senhor nosso Deus te damos graças por ouvir a tua palavra pai que essa palavra que entrou no nosso coração dê fruto fruto com abundância abençoe a nossa noite abençoe o nosso dia de amanhã que seja declaramos aqui que vai ser um dia de paz de bênção de vitória para cada um de nós porque o senhor está conosco e que amanhã a noite possamos todos retornar aqui para ouvir mais e aprender mais da tua palavra que alimenta para nossa vida em nome de Jesus te damos graças para todos sempre glória ao pai glória ao filho glória ao espírito santo obrigado pastor estenda a sua mão você que está aqui você que está na sua casa e juntos vamos receber a bênção apostólica que o amor de Deus nosso pai que a graça do nosso senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do espírito santo seja sobre todos hoje e sempre amém e abençoe